Música Após uma tragédia, criar uma aniquilação, precisamos de uma reconstrução para a nossa nação. E isso pode depender de você. E é por isso que nós da Faltec preparamos um material educacional para você entender melhor os sete atributos que fazem de você especial. Hoje, iremos focar em Força. No mundo devastado, suprimentos essenciais serão mais escassos. Quando o item de valor for encontrado, deixe-os com você, e não com os inimigos. E quanto maior sua força, maior sua capacidade em carregar. Mas tenha em mente de seus limites, ou será difícil de fugir. Em momentos mais drásticos. E não importa quão forte você seja. Haverá momentos onde você irá se deparar com vizinhos não tão amigáveis. E serão nesses momentos onde você deve aprender a usar a sua força natural. Use algo cortante, ou bom o suficiente para manejar. Seja criativo com seus equipamentos, porém use a cabeça. E procure por qualquer coisa que possa, assim por dizer, melhorar sua força natural. Pois quanto maior sua força, maior o impacto. Mas fique ciente. Haverá momentos onde outras coisas além de músculos serão necessárias. No capítulo de hoje iremos focar na... Percepção. Não há como negar o triste fato de quando você sai para a superfície e se depara com as berrações do mundo pós-apocalíptico. Esses seres aterrorizantes possuem todas as formas e tamanhos. E isso significa uma ameaça direta para a sua sobrevivência. Portanto, você precisa aprender a lidar com essas ameaças. Sei que no início será difícil. E é por isso que provemos a você o sistema Valtech Assistente de Mira. Assim, podendo analisar a ameaça e descobrindo seus pontos fracos. E quanto maior sua percepção, melhor será a sua precisão. Assim você deixa o Robin Hood no chinelo. Haverá momentos onde você irá praticar atos... questionáveis. Sua percepção pode lhe safar desses momentos de caráter questionável. Pratique esses furtos com a molecada. Com a velha arada. Ou até com os incapacitados. Enquanto você vai melhorando o seu desempenho de trombadinha, você pode se arriscar um pouco mais. E até usar técnicas mais avançadas. Para recompensas maiores. Só não vai achando que pode tudo, garanhão. Nosso tópico de hoje será resistência. Sempre iremos nos deparar com novos e nada familiarizados riscos à saúde. Como por exemplo, infecções. E isso pode acarretar em algumas perdas de membros. Ou também ganhos de membros dados pela radiação. Mas felizmente sua resistência incrível ofereceu ao seu corpo uma incrível resistência contra os efeitos nocivos da radiação. E até mesmo violência física. E assim como qualquer máquina que deve ser reabastecida para continuar em funcionamento, você precisa comer e beber muita água. Bem, enquanto o povinho medíocre continua se alimentando de comida enlatada e velha, o seu novo estômago resistente pode lhe oferecer alimentações novas. Os efeitos da radiação podem ter aumentado sua comida favorita. Isso significa mais nutrientes para seu corpo. Mas tome cuidado para não morder o que você não consegue mastigar. A resistência também pode lhe oferecer novas opções de comida. Algumas delas que podem ter um gosto... pessoal. Seus dias de exercício para a diversão já acabaram. Ao invés disso, treine pesado. Treine no mundo lá fora, pois quanto mais você treinar, mais longe você irá. Apenas não se esqueça de quando você estiver correndo, sempre olhe para frente. E agora, o carisma. Do que ele é feito? Diferente daquela linda e amigável América que costumávamos conhecer, a Waxland é um lugar perigoso, repleto de desconfiança. Cheia de pessoas desagradáveis e com pouca moral. Ganhar a confiança dos outros é um elemento essencial que muitos deixam passar despercebido. Uma das melhores formas de você ganhar confiança é fazer uma troca comercial justa. E com seu carisma você consegue fazer negócios melhores ainda. Mas não seja ganancioso. Use sua natureza carismática para conseguir se safar desses momentos mais delicados. Pois ter amigos é sempre um bom negócio. Mas qual outra forma de arranjar amigos? Você deve estar se perguntando. Às vezes tomar algumas bebidas improvisadas pode te aliviar do estresse social. O seu carisma será capaz de te ajudar com os problemas de vício. Mas não necessariamente os efeitos imediatos das bebidas. Então beba com moderação. Caso contrário, você descobrirá quem são seus verdadeiros amigos de uma forma nada agradável. Até mesmo os animais selvagens podem se encantar pelo seu carisma. Oh, parece que você fez um novo amiguinho. Oh, só não se precipita aí, meu xará. O próximo tema que daremos atenção é inteligência. Com todos esses aspectos de sobrevivência e força física, você pode esquecer um mal necessário. Que o mundo é dos espertos. Uma mente vazia clama por conhecimento. E às vezes, a inteligência pode ser a chave que pode abrir novas portas. E para te adaptar neste novo mundo na superfície. Seu conhecimento avançado lhe dará acesso a novos lugares. Ou também novas tecnologias. Estamos na era espacial, né não? Sobreviventes mais inteligentes também são mais criativos. Usando a sua imaginação e a ciência para criar novas armas. Saiba que o ser de ciência também significa cuidado. Para aqueles momentos que você cutucou a onça com um baracurta, não tenha medo de usar a sua inteligência ao seu favor. Solte a vontade e seus instintos de sobrevivência. Só não vá perder a cabeça, amigão. Hoje, iremos discutir a utilidade da agilidade. Uma explosão nuclear, causando uma devastação para nosso mundo. Isso acaba causando efeitos adversos naquilo que tanto conhecemos do mundo lá fora. Ser exposto a longo prazo pela radiação pode ter causado algo com nossos amigos da superfície. Transformando eles em criaturas brutais, nojentas e sem raciocínio. Digamos que eles não têm educação nem boas maneiras. E logo que te verem, ficarão furiosos querendo te atacar. Você deve aprender a atirar proveito da arma de fogo, usando com estratégia. Pois o ato repentino do entusiasmo não irá te levar tão longe. Vamos tentar novamente. Dessa vez, sem entusiasmo, você vai usar a estratégia. E com sua agilidade, você consegue escolher precisamente qual alvo atacar com a ajuda do Zé. Viu só? É tic-tac tijolo. A agilidade também pode te desviar desses momentos mais difíceis. Mas por que ficar só nessa agitação estressante? Ao invés disso, você pode escolher um caminho muito mais calmo. Você pode abordar seus inimigos sorrateiramente, sem eles perceberem. A sua agilidade transformará um simples ataque furtivo em uma limpeza total. Mas fique ciente. Outros seres vivos também podem usar a furtividade contra você. Estão todos aí com seus pés de coelhos? Que bom! Pois hoje, iremos falar sobre sorte. A diferença de você viver ou morrer em um mundo pós-nuclear pode depender do lado que a moeda caiu. A sorte é um misterioso e curioso aspecto. Vejamos aqui, por exemplo. Nem sempre um tiro certo pode dar conta do recado. Mas caso você for abençoado pela senhorita Dona Sorte, você deixará esses momentos perigosos e totalmente calmos. Olha só, o que é isso? Você só encontra tralhas inúteis por aí? Você precisará de muito tempo e paciência para achar as coisas que você precisa. Mas com a senhorita Dona Sorte ao seu lado, você estará propenso a achar tesouros melhores do que nunca. Não, não, não faça desfeita. Se apegue a tudo que for brilhante. Afinal, pode ser valioso. Porém, não fique muito distraído com a sua nova fortuna. Essa não. Agora como você irá fugir dessa? E mais uma vez, a sorte te ajudou mandando um estranho misterioso. Porém, infelizmente, não será a sorte que poderá te ajudar em todos os momentos. Porém, no final das contas, o seu azar pode ser a sorte de outra pessoa. Continue fazendo seus alongamentos e exercícios, pois a força pode lhe entregar muito mais. Como rebater as coisas como um profissional. Use equipamentos especializados para criar trajes. Crie armas especializadas para sim... Procure sempre melhorar seus cinco sentidos, pois a percepção não para por aí. Analisar o ambiente e os pontos fracos de seus inimigos. Poder lidar com armas mais delicadas. Ter um relacionamento alonga de... Melhore sua resistência, para assim você se adaptar ao novo mundo além dos subsolos. Como maior confiança na hora de mergulhar. Membros do corpo mais forte e resistente. Ou até mesmo provar carne humana. Como você pode ver, ter uma abordagem carismática é muito mais do que ter boas maneiras. Trabalhar com o melhor amigo do homem. Conquistar companheiros mais leais. Fazerem as pessoas agirem ao seu favor. Estudos mais avançados na área de inteligência podem lhe oferecer ainda mais benefícios. Nessa nova era de armas maravilhosas. Navegar mais rápido com as tecnologias automobilísticas. Manter o sangue aonde ele pertence curando. Criação de potentes químicos para lhe ajudar em novos... Com agilidade você se moverá facilmente por toda a Wasteland. Você será furtivo e outros benefícios como... Fazer um dorminhoco dormir para sempre. Recarregar suas armas com mais rapidez. Acumular dano com vários alvos. Multiplicando sorte pode ser um pouco traiçoeira. Mas se você ficar com ela do seu lado, as possibilidades são infinitas. Realizar abates sangrentos com su... As chances de fazer uma trilha destruição por onde você... A mágica da fortuna totalmente nestude regularmente os materiais providos pela Valtech. Para melhor entendimento da sobrevivência. E para responder a todos que você sabe o que lhe faz especial. Opa, você aí, quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu? Onde você pode doar 2 a 50 reais. Isso ajuda demais. Valeu! Tchau! Tchau!